A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Graça e paz da Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo Estamos começando mais um programa Momentos com Deus E é sempre um prazer poder estar dentro do seu lar Para que junto com você, nossos telespectadores Podermos estar falando acerca das bênçãos de Deus Para as famílias desta terra E eu gostaria já de, no início, estar compartilhando com vocês O versículo da Palavra de Deus Que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3, parte B Desse versículo que diz o seguinte Em ti serão benditas todas as famílias da terra Ou seja, no Senhor serão benditas todas as famílias da terra Isso abrange a você Isso abrange ao seu coração e à sua família Assim estamos começando mais um programa Momentos com Deus Queridos telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus E como falei, no Senhor são benditas todas as famílias da terra E não seria diferente no programa de hoje Como todos os programas têm bênçãos Mas hoje nós especificamente estamos aqui Ladeados dos nossos amados irmãos Pastor Paulo Quintana, irmã Miriam Quintana Do Ministério de Famílias E eles hoje têm coisas maravilhosas Para dizer para nós Coisas que já foram realizadas Coisas que estão no coração de Deus E serão colocadas em prática Durante ainda este ano de 2017 Tudo isso por quê? Porque no Senhor será bendita a sua família Pastor Paulo Quintana e irmã Miriam Quintana Um prazer tê-los vocês aqui no nosso programa E queremos neste momento já Que vocês saúdem os nossos telespectadores Com aquela alegria do coração de vocês Que lhes é muito peculiar Amém O prazer é nosso, pastor O prazer é nosso estarmos aqui neste programa Abençoado por Deus Fazendo este programa de família E nós queremos passar para vocês aqui hoje O nosso Histórico, né? Alguma coisa do que aconteceu Do que está para acontecer Exatamente Com certeza, queridos Temos uma alegria muito grande de estar aqui Graças e paz para todos vocês também Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês neste dia Venha alcançar a tua casa neste dia E é uma alegria, pastor Estar aqui Falando com a família, né? Justamente Eu Os nossos telespectadores Com certeza Já estávamos saudade de vocês É Tem um tempinho Já tem um tempinho Olha que eu acho que já tem um tempão Nós não podemos ficar tão distantes assim Não é verdade? Mas Eu Já aproveitando O nosso tempo Aproveitando este programa maravilhoso Aproveitando esta comunhão Que estamos tendo com os nossos telespectadores Eu queria saber dos meus amados irmãos Pastor Paulo Este foi um ano Até o presente momento Vamos fracioná-lo aí Em dois Em duas etapas Primeiro e segundo semestre De grandes bênçãos Para o Ministério de Família E para a Igreja E por que não dizer para as famílias alcançadas Diz para a gente aí O primeiro semestre deste ano As coisas que foram realizadas Eu soube Que houve Se não me engano Já no final do mês de junho Algumas formaturas Isso E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso E a abrangência de tudo isso Até onde isso tem alcançado Porque quando os irmãos anunciaram a formatura Eu estive analisando Que isso é muito mais além do que uma formatura É um investimento Que é profícuo Ou seja É algo maravilhoso E vitalício Para todas as famílias Exatamente Pastor O que que acontece Esse primeiro semestre deste ano 2017 A gente fez um investimento Como todo ano Não é diferente A gente faz um investimento Nas famílias E nós tivemos aí Em torno de 14 grupos 14 ou 15 grupos Se formando Nesse primeiro semestre Entre casados para sempre Que trata do casamento Do relacionamento Do casal O gestante Que fala sobre Preparando para a chegada Do bebê Muito bom Amém É um curso para grávidas É uma benção Para a irmã Marta Que estão liderando esses grupos E tem sido assim Muito mas muito bom Principalmente para aquelas mães De primeira viagem Que não sabem ainda Como lidar E aí eles Nesse curso Eles mostram Eles conseguem Levar o casal A ter esse entendimento Desde a barriga Até a chegada Com os meses Com os meses E tem sido Uma benção E uma Miriam Quintana Já que a gente está falando Sobre A gestação Está falando Sobre a Preparação Para a vinda De uma criança Uma pergunta Assim Não machista E de maneira nenhuma Mas uma pergunta Que nos chama Muito a atenção Neste curso Vocês trabalham Também a área Do homem No sentido De estar grávido Também com a esposa É com certeza É com certeza Inclusive o curso É preferencial Com os dois Com os dois Às vezes o pai Trabalha No horário Então tem uma certa Dificuldade de estar Mas na maioria Das vezes O pai Faz questão De estar E isso é muito legal Tem sido muito bom Ou seja Então essa preparação É para o casal É o casal Puxa que maravilha Então Retornando ao Pastor Paulo Quer dizer Esse primeiro semestre Fora de grande Realização Além desse Pastor Além do Casal para sempre Dessa gestante Que a gente falou Nós tivemos grupos De Juan Que prepara também O casal Para o casamento Também Então assim Foi 14 ou 15 grupos Formando E tivemos Além desses Desses cursos Né Miriam Nós tivemos também O jantar Dos namorados Que a gente faz Todo ano Em junho Também foi um abenço Tivemos ali Quase 100 casais Participando Conosco E temos aí Grandes projetos Agora também Para o segundo semestre Olha aqui Os telespectadores Olha que coisa interessante A gente pode perceber Que o Ministério De Famílias Eles tem um trabalho Que ele é realmente Completo Eles Eles circundam Todo relacionamento humano Porque o Pastor Está dizendo aqui Que teve um trabalho De dia dos namorados Ou seja Pessoas que estão namorando Pessoas que vão ali De uma certa forma Serem orientadas Como conduzir o namoro Vocês também fazem um trabalho Também aí De vez em quando De estarem fazendo Um evento Para as pessoas Que estão sozinhas Que gostam de namorar Enfim Eu vejo que vocês Têm um trabalho Que eles começam Da base Não é O relacionamento No namoro Depois vem o ano Que é o curso Para noivos Depois do ano Então Vem o casados Para sempre E agora Essa questão aí Dos pais Aguardando seus filhos Na chegada do bebê Queridos Olha que bênção Deus tem Para as nossas vidas Não é Dentro desse ministério De famílias Eu louvo a Deus Por essa alegria De poder saber O cuidado Não é Que esse ministério Tem tido Com as promessas de Deus Porque tudo começa assim O Senhor disse O primeiro casal Desculpa Cortar o senhor Na verdade Nós tivemos O curso nesse gestante Preparando Para chegar Do bebê Depois nós temos O Paz Para toda a vida Nós temos Depois também O adolescente Então a gente vem preparando Tem o infante Tem o infante Também Que é antes Que é antes Então assim São cursos Que vem assim Caminhando Desde a gestação Que passa Para os pais Acompanharem a criança Na faixa De idade Três anos A cinco anos De idade Depois tem o Paz Para toda a vida Depois nós temos Os adolescentes Depois a gente vem Com o ano Preparando eles Para um casamento E depois que eles Entram no casamento A gente tem Eles preparando Então casados Para sempre Casados para sempre Olha bem Casados para sempre Isso é uma questão Vitalícia Quantos Casais aí Disseram sim Que até a morte Os separem E hoje Não cumpriram isso Por conta de não Ter uma base Uma estrutura Desta natureza Faça-nos uma visita Procure o Ministério De Famílias Pastor Paulo Quintana Irmã Miriam Quintana Para esse trabalho Maravilhoso Porque você Esse é o objetivo De Deus Você pode ser alcançado Pelas bênçãos Do Senhor Não é? Esse foi O primeiro trimestre Simestre no caso De 2017 Nós já vimos aqui O relato De grandes coisas Que se fizeram Da abrangência De tudo isso No sentido de objetivos Do trabalho do casal Como também de pessoas Porque quando vocês falaram De grupos Vocês falam de casais Que se formaram Mas quando vocês falam De casais Eu não sei se eu estaria certo No meu raciocínio Mas me parece Que isso aí Expande Porque uma família Em média hoje No Brasil Na década que estamos vivendo Está vivendo aí Em torno de quatro pessoas Quatro pessoas Em média Então você vê Que se colocarem Quinze casais Não é? Nós vamos ter aí Isso aí multiplicado por quatro Não é? Exatamente Então vamos ter aí Uma grande bênção Do Senhor acontecendo Na sua casa Na sua família Queridos Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouco Nós estaremos de volta Para falar Desse Segundo semestre Onde tem muitas bênçãos Programadas O qual nós já estamos vivendo Algumas delas Mas você já já vai estar sabendo De tudo isso Que Jesus abençoe Momento de louvor Não há derrota Quando Deus é o guerreiro Ele é o último e o primeiro Do universo é o maior Ele abre porta Onde não existe porta E os laços Ele corta O inimigo vira pó Eu sei que a tua luta Eu sei que a tua luta Vai passar Deus não vai te abandonar Ele é justo e fiel Eu sei que existem pedras No caminho Você não está sozinho Quem te guarda Quem te guarda é o Deus do céu Pela água Pela água Deus contigo está E no meio do fogo vai te atravessar No meio do deserto estará por perto Pra te amara Você vai triunfar Esta guerra Esta guerra agora é com Ele Esta luta agora é toda dEle Você já foi chamado E já está separado Pra reinar com Ele Eu sei que a tua luta vai passar Deus não vai te abandonar Deus não vai te abandonar Ele é justo e fiel Eu sei que existem pedras No caminho Você não está sozinho Quem te guarda é o Deus do céu Pela água Pela água Deus contigo está E no meio do fogo vai te atravessar No meio do deserto estará por perto Pra te amara Você vai triunfar Esta guerra agora é com Ele Esta luta agora é toda dEle Você já foi chamado E já está separado Pra reinar com Ele Não há derrota Deus está contigo O céu já te abriu O inimigo tenta fechar uma porta Mas Deus abriu Pela água Deus contigo está E no meio do fogo vai te atravessar No meio do deserto estoura por perto Pra te amara Você vai triunfar Essa guerra agora é com Ele Essa luta agora é toda dEle Você já foi chamado E já está separado Pra reinar com Ele Não há derrota Quando Deus é o guerreiro Como prometemos Estamos de volta com esse programa Momentos com Deus E continuando aqui esse bate-papo maravilhoso com este casal abençoado, representantes do Ministério de Famílias da Igreja Evangelica Assembleia de Decentral. Querido pastor Paulo e irmã Miriam, esse segundo semestre nós já estamos vivendo, né? Nós já estamos vendo aí acontecendo algumas coisas e fala um pouco pra gente, pastor Paulo, acerca do que tem como perspectiva para ser implantado, até mesmo para começar a vir em pauta no calendário do Ministério de Famílias, esse segundo semestre. Pastor, eu vou dividir entre eu e a minha aqui, eu vou falar um pouquinho do Valente de Davi, que é um projeto que a gente tem já há um tempo, que a gente fez um protótipo, né? Que fala, um protótipo. E deu certo durante um ano que a gente fez. Existe um escritor americano, o Ed Collin, que ele escreve pra homens, escreve livros pra homens e chegou a levar 10 mil homens num estádio de futebol lá nos Estados Unidos. E ele tem a seguinte tese, que quando você ganha um homem pra Cristo, você acaba trazendo também toda a sua família pra Jesus. Você consegue ganhar a esposa e você consegue ganhar também os filhos pra Jesus. E nós vivenciamos isso nesse ano que a gente colocou o Valente de Davi, que a gente ganhou um homem pra Jesus e através desse rapaz, que é o Rony, ele acabou ganhando a esposa dele pra Jesus e também ganhou as duas filhas pra Jesus. Então a gente viu que funcionou esse projeto. E a gente tá voltando com esse projeto agora a partir do dia 1º de setembro, na sexta-feira, agora a próxima sexta-feira, dia 1º de setembro. Todas as sextas-feiras nós vamos estar reunidos, só os homens, aqui na Rua Tiradentes, número... O centro de estudo. 223. 223. 233 no centro de estudo, só para homens. Você que não é evangélico e quiser participar com a gente, também é o nosso convidado. Nós vamos estar ali com um momento de oração, de louvor e de palavra e um momento de comunhão, onde a gente vai estar ali falando de Jesus, falando da palavra do Senhor. Amém. Nós podemos perceber uma coisa, pastor Paulo, que essa declaração do irmão agora, primeiro o irmão disse que em um período experimental foi lançado esse projeto Valente de Davi. Isso. Não é? E deu muito certo. E deu tanto certo que mudou um pouco, eu não vou dizer a mentalidade talvez das pessoas, mas mudou um pouco também aquela questão, aquele paradigma de dizer que família vem para a igreja através da mulher, não é? Porque a mulher é ela que busca e tal. Homens também fazem isso. Exatamente. Isso ficou comprovado, não é? E não como uma imposição, mas como uma conquista, não é? Ele pode conquistar a sua família, sendo ele o sacerdote do lar, o homem da casa, não o mandão, mas aquele que estava ali ao lado da família querendo o melhor. Então valeu muito a pena esse período aí experimental do Valente de Davi. É, valeu. E agora está voltando, né? Está voltando. A data, irmão, já passou a data? Já passei, dia 1º de setembro. 1º de setembro, né? Só para fixar na sua mente. Todas as sextas-feiras e cada sexta-feira, pastor, a gente vai estar falando com um tema diferente. Que maravilha, né? A gente vai ter um ministrante diferente, toda sexta-feira, não vai ser iguais, toda sexta-feira um ministrante e toda sexta-feira um tema diferente relacionado à sua vida como homem e relacionado à sua vida como família. Que maravilha, né? Mas eu acho que não para por aí, né? Tem mais coisas boas. O que a irmã Miri tem a nos dizer a respeito? Estamos voltando também com alguns grupos, alguns grupos de casados para sempre, do AN e o Paz para Toda Vida já está em funcionamento, tem o curso de gestante também, preparando para a chegada do bebê, também está em funcionamento nesse segundo semestre. E eu sei que talvez você esteja perguntando, mas quem pode fazer esse curso? É só casados? Não. Se você mora junto e não é casado oficialmente, você pode fazer o casados para sempre, você pode fazer o Paz, você pode fazer preparando para a chegada do bebê, não tem problema. Eu não sou cristão, eu não pertenço à igreja nenhuma, posso fazer? Pode. Você é o nosso convidado especial, você pode sim fazer, com certeza você será abençoado, porque esses cursos tratam sobre relacionamento, segundo a Bíblia, né? Então, o que a Bíblia diz? Como eu devo me portar? Como eu devo melhorar o meu relacionamento? E você vai ver que são coisas tão pequenas, são coisas tão simples e que fazem a diferença tão grande no nosso relacionamento. Nós temos visto o Senhor fazer coisas tremendas através de pessoas que entenderam o propósito para o casamento, para o relacionamento. Com certeza, nós sabemos que não existe casal perfeito. Eu e o Pastor Paulo temos 24 anos de casado, vamos fazer em março 25 anos de casado, não somos o casal perfeito, temos as nossas diferenças, mas o Senhor tem nos ensinado a melhorar. E como? Através da palavra dEle. Então, assim, às vezes são coisas pequenas, como no casado nós falamos sobre o que é ser uma só carne, o que é a aliança, quais os papéis da esposa, quais são os papéis do marido e por aí vai. Então, são coisas simples e que fazem a diferença no nosso relacionamento. Então, você é o nosso convidado, tá bom? Coisa boa, né? Nós ouvimos aqui, então, a abrangência dos objetivos deste trabalho que é realizado aqui na Assembleia de D.C. O casado, eles têm uma preocupação, ganhar a sua família para Jesus. Não importa a sua situação, não importa o que você esteja vivendo, importa os objetivos do seu coração. E você aqui, com certeza, vai ter oportunidade de conhecer-se Jesus mais de perto, porque Jesus um dia fez um convite, um convite que uma pessoa talvez não fizesse, talvez eu não fizesse, buscar vir ao Jesus, você que está cansado, sobrecarregado, que Ele vos aliviaria. Esse é o convite de Jesus. Esse é o alívio, saber como lidar com a família, que é a base de tudo. Confessar para vocês, a minha esposa viajou por um período, voltou agora, ficou quatro meses na casa da mãe, cuidando da mãe que estava um pouco aduentada. E uma coisa interessante, faz falta, faz muita falta, não é pelos afazeres do lá, até que eu me viro muito bem. Mas só que é o seguinte, é a falta do relacionamento, é aquilo que você consegue entender o quanto é importante alimentar essa relação família. E eu agradeço muito a vocês por esse pensamento, por essas atitudes, mas não termina aqui. Já estamos chegando no final do nosso programa, mas a irmã Miriam ainda tem mais coisas boas para dizer para nós. Parece que veio por aí um grande congresso de casais, não é verdade? Vem sim, pastor. Mas antes de falarmos do congresso, é só para a gente colocar para vocês que os cursos, o investimento do curso é a pochila. Ah, eu tenho que pagar? Não, é a pochila, é o investimento que você faz, a pochila fica com você, tem valores específicos para cada grupo, então você pode, para cada curso, desculpa, você pode entrar em contato com a gente através do telefone da sede administrativa 2522 7630, falando com a Mariana, ela vai entrar em contato com a gente, você pode deixar o seu contato e a gente vai estar passando para você direitinho como se faz, tá bom? E voltando, pastor, falando do congresso, no dia 11 de novembro, tá pertinho. Mariana, pertinho, não é chegando lá já, né? Tá pouco, falta pouco. Nós estamos assim ansiosos, porque sabemos que o Senhor vai fazer grandes coisas, né pastor Paulo? Com certeza, nós vamos estar recebendo aí um casal de pastores, pastor Alexandre, pastora Fernanda, que estão vindo lá de Itajaí, Santa Catarina. Eles vão estar aqui especialmente para ministrar para nossas vidas como casal e com certeza Deus tem algo assim maravilhoso para a sua vida e de repente aquilo que a Miriam também falou, se você vai perguntar, será que é só para nós, só para mim que sou cristão ou que pertenço à Assembleia de Deus Central? Não. Então, para você que qualquer igreja em Friburgo quiser participar conosco, você que não é evangélico, quiser participar ali com a gente, as portas vão estar abertas, nós temos ali os ingressos que vão estar sendo vendidos na Shalom Revelações, na Celestial Livre em Olaria, com Cristiano. Nós temos as duas lojas da Choados Calçados, que vão estar vendendo esses ingressos e vamos ter também a loja Veneza em Conselheiro Paulino também, ali no Centro de Conselheiro Paulino, que vão estar vendendo os ingressos. Além desses lugares, nós temos também a sede administrativa que você pode procurar esses ingressos e também temos com os dirigentes, os nossos dirigentes das colhegações que vão estar levando para as colhegações a serem ali também vendidos esses ingressos. Então, está aberto para todo o público, aquele que quiser participar com a gente desse encontro. Vocês podem dizer para a gente aí o custo desses ingressos, né? Isso, eu ia falar, pastor, na verdade não é nem ingresso, é uma taxa. É uma taxa, com certeza. É só mesmo uma taxa, é 20 reais. Até dia 7 de outubro, 20 reais. A partir do dia 7 de outubro, então, será 30 reais. Então, corre, faz aí uma economia, 20 reais. As vagas são limitadas. São limitadas, por causa do espaço. Então, assim, corre, faça logo, compre logo o seu ingresso, 20 reais, 30 reais a partir do dia 7 de outubro. Olha que coisa interessante. Começamos dizendo que no Senhor serão abençoadas todas as famílias da Terra. E olha que bênção, né? Todo esse trabalho, nós vemos aqui que o curso que é ministrado, você não tem custo com o curso, você tem curso com o material didático, que é adquirido para que você faça o curso, né? E agora, este congresso, ele traz uma grande promoção. Se você correr, se você chegar em tempo hábil até o dia 7 de outubro, você vai pagar 20 reais para estar participando de uma grande, olha, e tem grandes surpresas naquele lugar, que nós não somos autorizados a dizer, não porque aquele esconder de você, mas porque surpresa é surpresa. Então, vai lá, se inscreva, você vai ver como Deus vai cuidar da sua família, da sua casa e como você vai ter um dia de grandes bênçãos. Veja isto no seu coração. Entenda isso no teu amor, porque Deus tem cuidado de vocês. Eu gostaria, já para encerrar, uma breve palavra, né? Para os nossos telespectadores, o pastor Paulo Guilherme Amília. Se tiver mais alguma coisa, que os irmãos queiram estar colocando, podem ficar bem à vontade, porque já já nós estamos encerrando o nosso programa. Amém. Eu só quero agradecer, pastor, ao pastor Pedro, por esse convite de estarmos aqui nesse programa. Sempre um prazer. Ao nosso pastor José Antônio, pastor João Miranda, que tem nos apoiado nesse Ministério de Família, que tem, assim, abraçado essa ideia. E se não fosse eles abraçando essa ideia junto com a gente, a gente não estaria fazendo nada. Mas é porque nós temos a mão do nosso pastor sobre as nossas vidas, nos autorizando e a gente consegue fazer todo esse trabalho em prol das famílias de Nova Friburgo. Então, se você quiser participar conosco de qualquer um desses cursos que a gente falou aqui e do congresso que vai estar acontecendo em novembro, você é o nosso convidado a estar conosco. Amém. Quero dizer pra você que a família é o nosso bem maior. O Senhor é aquele que tem nos proporcionado isso. Talvez você esteja passando uma situação muito difícil na tua vida, achando que não tem mais jeito. Eu quero dizer pra você que tem sim. Tem sim. Deus pode mudar. Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar o teu casamento, Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode estar curando as feridas. Porque nós queremos um Deus que faz. Você pode estar pensando assim, mas eu tenho passado problema com os meus filhos, as coisas estão complicadas. Eu lembro de um texto que Jesus chegou quando Lázaro já estava morto e Marta desesperada chegou para Jesus falando, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse pra ele, Marta, se crer, eles verás a glória de Deus. Então, se você crer, o Senhor pode agir na tua vida e tudo pode mudar. Que Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em um encerramento como esse, eu gostaria então de estar pedindo o pastor Paulo que esteja orando pela sua vida, pela nossa vida, por esse programa. Quero agradecer muitíssimo a Alfa e Ômega por este apoio tão maravilhoso que tem nos dado. Já temos aí um tempo trabalhando com esses irmãos abençoados que sempre com muita qualidade, sempre com muita presteza e grandes objetivos na obra de Deus, tem abençoado este programa. Que Jesus os abençoe. Pastor Paulo estará orando pela mim e pela sua família. Amém. Vamos então orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Pela oportunidade tão linda, maravilhosa, Senhor, que o Senhor concedeu a nós de estarmos aqui neste programa, junto com o pastor Pedro, junto com a minha esposa, Miria, Serginho, o Senhor da Alfa e Ômega, que está aqui gravando. Deus, louvamos a ti, Senhor, por tudo que aconteceu aqui hoje, Senhor, através de desse programa. Eu creio, Senhor, que vai alcançar o coração de muitas pessoas e quando alcançassem o coração dessas pessoas, eles possam, Senhor, estarem impactados, ó Deus, para fazerem essas inscrições, participarem conosco, ó Deus, desses cursos e desse congresso, Pai. Nós entregamos, Senhor, a vida do nosso pastor Zé Antônio nas tuas mãos, do nosso pastor João Miranda, toda a nossa liderança e toda a igreja na face da terra. em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.